Já está aberto o período de matrículas da Rede Estadual de Ensino para 2021. O secretário da Educação, Faisal Caram, projeta um aumento do número de novas matrículas em função da pandemia. A gente sabe que agora em ocorrência da pandemia, do próprio perda do poder requisitivo de muitas pessoas da sociedade, que hoje tem seus filhos na rede privada, ou tinham, elas vão acabar migrando para o município ou para o estado. Até o presente momento nós temos em torno de 30 mil matrículas ou intenção de matrículas que vem do privado. Então tem vários fatores ali, ou várias incógnitas, que a gente está trabalhando. A gente deve ter no mínimo de 800 mil matrículas para o ano de 2021. Essa é a estimativa. A solicitação de pré-matrícula para novos alunos deve ser feita até o dia 3 de janeiro de forma online, pelo site www.educação.rs.gov.br. É preciso preencher até três opções de escola, selecionar o tipo de ensino, a série e o turno de interesse e informar se o aluno possui irmãos matriculados na escola desejada. Depois é só aguardar o resultado, que sai no dia 28 de fevereiro no mesmo site. A partir disso, é preciso confirmar a matrícula presencialmente na escola onde a vaga for obtida. Do dia 1º até 12 de março. Já o período de rematrícula vai do dia 21 de dezembro a 20 de janeiro. A solicitação é online e a confirmação deve ser feita presencialmente nas escolas. Para os alunos da rede estadual que pretendem mudar de escola, é preciso fazer a solicitação de transferência, também pelo site, de 18 a 31 de janeiro. Depois é preciso confirmar a matrícula, de forma presencial, na escola onde a vaga for obtida. Para os estudantes que desejam realizar a solicitação de inscrição em curso técnico ou o aproveitamento de estudos do curso normal, o prazo é de 15 de dezembro até 3 de janeiro, também pelo site. Em função da pandemia da Covid-19, os protocolos e medidas de distanciamento devem continuar na rede estadual no ano que vem, até que seja possível realizar a imunização de alunos e professores. Isso significa que vamos sempre trabalhar com sistema híbrido, com aulas remotas, com carga presente e não presente, fazendo o somatório delas para que venhamos a ter uma condição de aprendizagem boa. O governo do estado já investiu cerca de 23 milhões de reais em EPIs e materiais de higiene para as escolas da rede. Hoje estamos com 96% de tudo que a gente adquiriu entregue nas unidades escolares, que são 2.467. Então as escolas estão aptas a receber os alunos. E vamos continuar investindo de acordo com nós, com a necessidade e o nosso recurso financeiro da educação, dando garantia ao servidor da educação e dando garantia aos alunos que lá estão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto